Uhuuu! Diririri! Onde é que vai ter o cheque? É pau! Mais um vídeo no... CANAL! Isso! Galera, é o seguinte Olha onde é que tamo hoje, fiado Tamo no meio do deserto Aqui é o mar, tá ligado? Mano, hoje tá uma friaca do dia aqui, o vento só bateu Só que olha o plano que eu tive pra nós tomar de café da manhã hoje. Galera, hoje vai ser Olha isso, pizza Rapaziada, isso aqui é uma pizza Pizza aqui do morro Paguei 10,50 Mano, altas pizzas Eu só tenho pizza e papel alumínio E também um isqueiro Mano, eu tô pensando em fazer um forno Tá ligado? Vou ter que cavar aqui Pra fazer um forninho Pra nós assar essa pizza Então, espero que dê boa Mano, tem que cavar pra caralho Vou cavar aqui e vou deixar tudo pronto Mas vamos ter que ir lá pegar galho Ah, não sei se eu vou conseguir Fazer o forno Mas beleza Na verdade não vai poder ser forno, galera Porque senão vai encher de areia E eu não quero comer pizza cheia de areia Mas vamos meter macho aí galera Vou cavar o buraco aqui pra vocês Que já é quase isso Pegar lenha lá e vamos Dei, 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 dei Nem de watch check, vamos meter macho Olha o tanto de lenha galera que tem aqui ó Vou escolher as mais secas, tá ligado? Pra nós tirarmos gasolina da moto Já peguei vários aqui ó E tá fazendo fogo Não pode ser molhado Tem que ser bem cedinho Pro fogo pegar valendo e E nós assar rápido Essa pizza Tem uma bota aqui ó Tá doido Vamos ver o que tem de lenha aqui Vamos levar Mano, várias coisas Bora levar tudo pra lá Olha isso galera Olha isso Aqui tá muito vento galera Não vai dar de fazer nesse lugar Já tinha pegado um pouco de lenha Botei na mochila Cara, tá vindo muito gente Olha ali ó Ali galera Tá voando tudo areia Então nesse lugar não vai dar pra fazer Vamos pegar a mini moto e vamos pro lugar novo Mano, a pizza encheu de areia Só areia galera Meu velho Vamos pra outro lugar galera Encher a mochila de lenha ó Até a soca Dei, 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 dei Eu acho que lá na beira do rio é melhor Bora Vamos ter que meter uma trilha galera Vamos ter que meter uma trilha até lá Lá não dá nada É aqui pertinho Melhor do que Melhor do que comer uma pizza com queijo né velho Tu é louco Pizza com queijo não dá não Puta que pariu velho Cai Ai mano do céu Ai minha perna Nossa Viado cara A minha irmã veio disso Puta que pariu Ai Nossa não acredito viado Ai minha perna Cara eu tô trancado É sério Puta que pariu Meu Deus Meu celular Caramba A moto vai ser engolida cara Meu Deus do céu É tudo cara É tudo viado Caramba cara Meu Deus cara A minha moto vai ser engolida Não acredito nisso Não acredito nisso Caramba cara E agora Ai meu Deus do céu Não acredito nisso Não acredito nisso Têm глаза Que pariu Operar minha moto Caralho, caralho, eu vou tirar daqui. Meu Deus. 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 Socorro. Me ajuda, caralho. Estou morto. Vou descansar um pouco. Meu Deus. Não acredito. Vou perder minha moto, cara. Ela está afundando. Vou descansar um pouco. Meu Deus, cara. Galera, vocês viram aí, né? Caí numa areia movendiça, cara. Como é que eu vou tirar a moto dali agora? Tomara que dê boa, cara. Vou descansar um pouco. Vou lá fazer força. Tem que tirar essa moto, cara. Meu Deus. Estou mais calmo, galera. Acho que eu vou tirar minha bota. A bota vai atrapalhar. E seja o que Deus quiser, mano. Vou lá tentar tirar minha bota. Agora deu uma secada na areia. Mas na hora que pisar, ela vira movendiça, tá ligado? Caramba. Caramba, cara. Que pirata. Aí. Olha lá. Eleva, porra. Onde está? Onde está que tem aí? Tem uma grande ajuda! Vamos, tudo certo! Puta mãe Galera do céu Mano do céu Graças a Deus Mano do céu Tu é louco Lá me limbaldo Como é que ficou Cara Aí simplesmente me engoliu Olha que eu passei ali Olha aí galera Aqui eu garanto que também é Cês viram mano Fica certinho Só que dentro do piso Olha aí galera Essa aí areia movediça Puta que pariu Tu é louco Nossa e aqui Cadavinho abaixando Meu Deus cara Mano Se ele Se ela é movediça Engolir As pernas até o umbigo O cara não consegue mais sair Toda vida que o cara tenta sair Engole mais pra dentro Que medo Agora É o que eu pensei Que eu ia cair Eu pensei que ia pegar minha mão Que medo Nossa mano Que medo Que eu não fiz a pizza lá né Mano do céu Vamos embora Vamos assistir Vamos meter em marcha Mano do céu Mano do céu Alguma dessa Desse apurão aí Desse tipo aí Eu nunca tinha passado Ai meu Deus cara Olha que esse matinho pegue Ai meu Deus Estou ficando mais E acima Mas não vou me desanimar Tomei algum lugar fazer essa pizza aí E Até a chardinha Só não podemos mais passar por aqui ó Tá doido Tomei 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 Tchau.